Onde te encontrar Se em cada lugar Espero por mim Como te conhecer Além de tudo Se em tantos versos Já não sei dizer E o querer insistir Quase mudo Como ainda posso amar Se isso é coisa que o tempo a te levar Teve seu tempo Hoje distante Constante Lembrar E dizer que há graça em viver Gosto de sentir Já nem sei Sorrir agora Que você não está aqui E dizer que há graça em viver Gosto de sentir Já nem sei Sorrir agora Que você não está aqui Onde te encontrar Se em cada lugar Espero por ti Onde me encontrar Se em cada lugar Onde se em cada lugar E dizer que você não está aqui E dizer que você não está aqui Onde se em cada lugar E dizer que você não está aqui Onde te encontrar Paulinho, chegou para mim a pior hora do programa, que é o encerramento Esse programa é tão bacana, sabe? Para mim é melhor do que trabalhar fazer esse programa E principalmente com você, que eu sou seu fã, ele acompanha a sua carreira E suas músicas nos remetem a um clima de festa, um clima de final de semana Eu nunca vi tanta composição alegre que nos transfere de segunda-feira à tarde para sexta-feira à noite Você dá vontade de tomar um chope, você dá vontade de sair quando escuta Paulo Façanha Eu queria te agradecer de coração por ter participado da história da música E eu queria agradecer principalmente esses músicos maravilhosos que tiveram aqui Abram Carlos, obrigado Abram Marcelo Randemark, valeu Marcelo Obrigado mesmo E o baterista Evaldo Dantas, que fez esse som maravilhoso Eu sempre que estou lhe assistindo nos seus shows, eu fico ali pela turma do Gargarejo, você sabe disso É uma honra, meu irmão Obrigado E eu sempre peço para você, a minha música, então esse meu momento de tietagem Por favor, a minha música Vamos ver, agradeço, muito obrigado e muita sorte nesse programa lindo, viu? Que Deus continue iluminando essa cabeça privilegiada para fazer músicas tão belas e que só nos traz alegria Muito obrigado Só nos remete a momentos felizes Obrigado Ulisses Valeu Paulinho, por favor, chega de tanto Vamos lá Para a gente encerrar esse programa em noite de festa com Paulo Façanha Para decifrar tudo Pode ser bom livrar você Cheiro de mato, nave Se o animal Encontro casual Ventos do norte quente Vindo tão leve pro mar E desarruma a vida Desfaz e faz ferida Depois me beija tanto Eu quero ficar contigo Corro perigo, eu sei, mas gosto tanto Te amo porque quero Feito louco nos teus braços Eu quero morrer desse mal Chega de tanto querer e nunca poder te amar Te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto Para decifrar tudo Que pode ser bom livrar você Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar E diz alguma vida, faz e faz ferida Depois me beija tanto, eu quero ficar contigo Como perigo eu sei, mas gosto tanto Te amo porque quero, feito louco nos seus braços Eu quero morrer nesse mal, chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto querer e nunca poder te amar Chega de tanto Lendo, grande, um abraço Vida é pra gastar Sonho é pra viver Vida é pra gastar Sonho é pra viver Vou alcançar o sol Sem dissolver Vou chegar bem perto e te avisar A paixão teu clarão Que é você em mim Pinar de luz que vem Quebam sorrir Diz não pro si Assim prosseguir Diz orientar Seduzir Sem noção Voar alto Tempo se não passar Quando se vai Uma estrada que nunca nos levará Nem vai nos trazer Ser estático O teu movimento Vai sem meu momento